Pessoal, vamos falar sobre inflação, taxa selic e economia nos próximos meses aqui no Brasil, tá? Essa notícia foi sugerida por super hétero armamentista, capivara rapaz e CKE. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Júlio do Sobrevivencialismo fez um vídeo recentemente mostrando na prática a subida da inflação, né? Você sabe, tem um item de, tem uma taxa de inflação medida pelo governo, mas como toda taxa medida por governos, é uma lorota aquele troço, é cheio de coisas assumidas ali, de valores maceteados ali, amarretados naquele negócio ali. A inflação brasileira, ela está alta, a previsão é de 6,5% nos últimos 12 meses, e isso é muito alto, porque lembra, a meta brasileira é 3,5%. Mas na prática, quando você vai no mercado comprar as coisas, olha só, ele fez a tabelinha aqui, o que ele comprou ano passado por 100 reais, 98,74, ele precisou pagar 160 agora, ou quase 160. Um aumento muito grande mesmo. Deixa eu só fazer um parênteses rápido antes de continuar o vídeo. Eu vou bater um papo com o Júlio amanhã lá no canal dele, hein? Eu vou a Florianópolis pra bater um papo com ele lá no Sobrevivente Podcast. Então, não deixem de ir lá no canal do Júlio amanhã pra ver o meu bate-papo com ele lá. O canal do Júlio é 100%, é muito legal. E, bom, deve ser amanhã à noite, eu não sei o horário certinho, mas é amanhã, acho que por volta de 8 horas da noite. Não deixem de ver esse vídeo aí, só fechando esse parênteses aqui, né? Mas, então, como eu tava falando, a gente tá vendo na prática que, na verdade, embora a previsão de inflação nos últimos 12 meses esteja em 6,56%, na prática, no mercado, principalmente em produtos, ela tá muito mais alta do que isso. E, bom, isso tem um motivo, né? A própria pesquisa da CNC, que é uma confederação nacional de comércio, ela levantou o problema. Na verdade, se você olhar, os supermercados tiveram um aumento, um crescimento de vendas com essa pandemia, né? É lógico, muita gente fez estoque, muita gente comprou coisa demais. As pessoas ficaram em casa, não podiam ir em restaurante, então acabavam fazendo mais comida em casa. Então, naturalmente, os supermercados tiveram um aumento de vendas ao longo desse último ano. Em comparação, outras áreas, por exemplo, ele coloca aqui a área de informática, serviços, materiais de escritório, equipamentos, tecidos, vestuários, acabaram tendo fortes perdas, né? Muita gente compra roupa porque vai ter um evento, vai ter uma festa, coisa e tal, compra roupa pra festa. Se não tá tendo festa, meu amigo, eu não vou comprar roupa. Eu achei impressionante que a informática tá aqui, porque a minha visão é que a informática tá tendo uma demanda alta ainda, né? Muita gente começou a trabalhar em casa, precisou comprar micros e coisa e tal, mas segundo eles, teve redução aqui também. Material de escritório, realmente é uma coisa preocupante porque, como a gente tá vendo, muita gente passou a trabalhar em casa e o fato é que a expectativa é que dificilmente o pessoal volte a trabalhar em escritório tal como era antes, né? Muita gente prefere continuar trabalhando em casa, muitas empresas preferem que as pessoas continuem em casa, porque no final das contas isso gera mais economia pra empresa, gera mais produtividade. Enfim, por isso que você tem essa diferença, né? Embora no supermercado, nos produtos, na cesta básica, as coisas estejam disparando, em outras áreas a venda não tá tão boa assim e com isso você acaba tendo uma previsão de inflação de 6,56% no total. Mas, de novo, isso é muito alto, isso é muito alto e muito preocupante porque, como eu falo pra vocês, o problema da inflação é que quando ela se torna expectativa, algo que as pessoas já esperam, ela não é um pico, não é uma elevação, mas ela é uma coisa que já tá acontecendo há alguns meses, as pessoas automaticamente começam a incorporar a inflação no seu planejamento. Nada mais justo, porque, afinal, se você sabe que vai ter inflação mês que vem, por que você não vai considerar isso no seu planejamento? Vai ficar achando que os preços vão cair? Não, não é que os preços vão cair, não é que os preços não vão subir, né? É lógico que os preços se subiram 10% no mês passado, subiram 10% esse mês, é lógico que eles vão subir 10% no mês que vem, não tem esse negócio, não, né? Então, você já começa a fazer isso no seu planejamento e já começa naturalmente a aumentar os seus próprios preços. Então, com isso, você acaba gerando uma inflação continuada, né? Foi o que aconteceu aqui no Brasil. Aqui no Brasil chegou-se a ter até indexação automática de salários e valores, é uma coisa absurda, né? Veja, a culpa da inflação é sempre o governo emitindo dinheiro, não tem essa coisa, não. Por que a gente tá tendo inflação tão alta assim? Porque o governo tava com medo da economia empacar por conta da pandemia, imprimiu dinheiro, entregou aí voucher, alimentação aí, entregou dinheiro pra um monte de gente. Esse dinheiro, meu amigo, não tem jeito, é dinheiro novo, criado. É verdade que, como eu falei aqui, é muito desse dinheiro. Quando é dinheiro criado e dado na mão da população, é menos mal, porque você não tem muito efeito cantilom. Pior é quando o governo imprime dinheiro pra pagar funcionários, pra pagar fornecedores, pra pagar pessoas que trabalham pro governo, porque aí você tem um efeito cantilom forte. O governo, as primeiras pessoas que recebem esse dinheiro, elas têm uma vantagem, né, porque elas ainda encontram as coisas baratas, mas à medida que essa montanha de dinheiro nova anda pela sociedade, os preços começam a subir. Quem tá lá no final da fila, quem tá mais longe do governo, quando esse dinheiro chega nela, a inflação já tá uma loucura, ela já perdeu dinheiro pra caramba nesse processo, né? Então, é isso que tá acontecendo, por que que tem inflação? Porque o governo está imprimindo dinheiro. Você sabe, como é que você sabe que o governo tá imprimindo dinheiro? Você vai ver os déficits do governo. O governo não tá tendo déficit? Então, déficit é isso, é o governo imprimindo dinheiro, gerando dinheiro do nada. E os déficits ano passado e esse ano estão enormes. Fomos autorizados pelo Congresso e coisa e tal, ah, é por causa da pandemia, coisa e tal, mas, meu amigo, não muda o fato de que a economia não perdoa. Você gerou dinheiro do nada, gerou moeda do nada, essa moeda agora vale menos do que ela valia antes. Não tem como evitar esse tipo de coisa. Então, já estão se projetando o aumento da taxa Selic pra 7%. Não tem a dúvida, vai ser isso daí. Até o próprio Banco Central admitiu que houve um erro da parte deles de terem baixado tanto a taxa Selic em determinado ponto. Então, pode esperar que a taxa Selic vai subir. Só que aí eles têm um problema. Porque, veja, se eles subirem essa taxa muito, eles acabam impedindo o crescimento da economia. Que eles querem que aconteça. Eles querem a retomada da economia. No final das contas, tudo isso daqui vai depender justamente de como é que vai se comportar a economia. Embora o governo ache que tenha muito controle sobre ela, no final das contas, são outros efeitos que vão determinar isso daí. As pessoas já estão parando de ter medo dessa doença. A maior parte do pessoal já está saindo. Já está tendo festa por aí, que eu estou sabendo. Ainda tem um monte de medida restritiva por aí. Mas isso é besteira. O pessoal já está... Eu imagino que acabando esse inverno, essas medidas acabem também. Porque não tem muito como manter isso. Mesmo depois do inverno. Agora, durante o inverno, a gente ainda tem uma chance de ter um repique de casos e coisa e tal. Vai chegar aí a variante Delta. Eles vão tentar fazer um escarcelzinho com isso daí. Para tentar jogar mais lama no Bolsonaro. Mas, no final das contas, a gente sabe que isso daí não vai mais muito longe. O vírus já deu o que tinha que dar para esses políticos aí. E a questão toda agora é como é que a população vai reagir no fim da pandemia. E se a população reagir com muito vigor, é uma coisa boa. Retoma o comércio, retoma a economia. Mas, por outro lado, a gente vai ver o efeito desse dinheiro todo sendo injetado na mão das pessoas. A gente vai ter muita inflação daqui para frente. Não tem muito como evitar. Por outro lado, se as pessoas forem contidas e coisa e tal, pode ser que a economia não cresça tanto assim, não tenha uma recuperação tão grande. Vamos ver como é que a coisa vai acontecer. É muito importante para o governo que exista uma recuperação econômica significativa. mas tem que tomar muito cuidado com essa inflação. Está muito perigosa. E pior, se fosse só o governo brasileiro, tudo bem. Você conseguiria se proteger no dólar, por exemplo. Mas o fato é que o exato mesmo tipo de coisa está acontecendo nos Estados Unidos e pelo exato mesmo motivo. Aliás, não só nos Estados Unidos. No mundo todo. Governos do mundo todo abraçaram essa ideia de dar dinheiro para todo mundo e coisa e tal e dar o jeito de botar dinheiro na economia para tentar fazer o carro pegar no tranco, a economia pegar no tranco com esse negócio da Covid. E no final das contas, a gente não sabe o resultado final dessa experiência que está sendo feita por Estados. Como é uma experiência, como foi decidido, como foi parido na cabeça de burocratas estatais, esperem o pior. Proteção mesmo, meu amigo. Você sabe a minha proteção. Eu me protejo em Bitcoin. Ouro, prata, é razoável? Pode ser. Outras criptomoedas, eu não aconselho não, mas cada um é que saiba por si aí, né? O fato é que é bastante difícil. Veja, eu não estou dizendo que o Bitcoin não vai sofrer com uma eventual crise que a gente vai encontrar pelos próximos meses, hein? É lógico que todos os ativos vão sofrer. Todos vão perder valor. A questão é quem que vai conseguir manter o melhor valor no médio prazo. Eu aposto no Bitcoin. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. e também posso fazer este programa. Obrigado.